Ok, vamos para o feijão Feijão, só para completar Então arroz não precisa correr Comprar 5 sacos Porque tem arroz suficiente Já falamos isso várias vezes Não, tem arroz, arroz não vai faltar A única coisa é que o arroz vale mais No mundo está valendo mais Então não vai mudar, aqui também ele vai valer um pouco mais Ele vai variar aí No pico de preço de 30 a 45 Talvez uma marca ou outra mais nobre Tega perto de 50 o pacote Mas que isso não tem folha, não vai Vai ter arroz, não tem falta de arroz Mercado do feijão com Vlamir Brandalize O feijão já parece que passou do fundo do poço Ele bateu e já está começando a voltar Ali no Paraná a colheita Já indo para a reta final, vai sobrando pouco feijão No campo paranaense, que teve recorde de área Deste ano e de safra E hoje o mercado feijão preto Que a semana passada Ninguém queria feijão preto nem a 150 Hoje ele já começa com 150 E já fala que vai até 180 O feijão carioca aí, que é o caso lá do Do Moacir Ele a semana passada até 140, 150 O pessoal não queria um feijão comum, né? Hoje ele já começa com 170 E o feijão nobre 9,5, 9 Falado em 280 Isso está escasso Mas é já perto de 200 reais O mercado reagindo A boa notícia, João, é que a demanda forte de arroz A dona de casa levando 4, 5 pacotes de arroz para casa Ela está vendo que no supermercado está tendo promoção Porque o varejo baixou o preço do feijão também Por causa que caiu o preço no produtor E hoje tem muita promoção de feijão 4,98, 4,89 o quilo E aí muita dona de casa Muito consumidor Ele levava antes 1, 2 quilos de feijão para casa Junto com 1 pacote ou 2 de arroz Hoje ele está levando 4, 5, 6 pacotes de arroz E está levando 4, 5, 6 quilos de feijão Então está aumentando a demanda É possível que o mês de maio Nós vamos ter recto histórico de venda de varejo De arroz e de feijão Isso está ajudando a dar giro no feijão Que está com a safra grande E ele podendo sair do fundo do poço Dando uma melhoria para o produtor também Nos próximos dias O Moacir mandou a foto do feijão Nova Era dele aqui Eu não mandei ainda para a redação Mas olha que feijão bonito que está saindo aí É o Nova Era do Moacir Top, está dizendo Estão fechando o talhão para ver Mas vai dar um bom rendimento Veja o Nova Era que o Moacir estava colhendo aí Mostra aí para a gente Boa tarde, João Batista Dia 22 de maio Às 15 horas Estamos aqui na lavoura Agora o feijão Nova Era Nossa aqui Está sequinho Baixou para 15 de umidade Vai dar para colher Ali uma colhedeira Aí era esteve E ali a outra colhedeira Indo ali Os caminhões E aí o feijão Dessecadinho Já faz 10 dias foi dessecado Mas é assim que tem que ser Esse feijão É um feijão diferente É muito difícil trabalhar com ele Porque ele puxa umidade só com o vento frio E aí tem que ficar esperto Mas está bonito aí Produzindo alimento para o nosso Brasil Independente do que está acontecendo Grande abraço meus amigos O Branda O Moacir está me ajudando A fazer um encontro do feijão Lá em Sorriso Ele vai descer de boa esperança com os amigos O pessoal de Sorriso também vai estar lá conosco O Sir Magna Bosco Nós estamos organizando O encontro de feijão na sexta-feira que vem Tem o feriado do dia 30 Sexta-feira 31 Sete da manhã Lá na Impacto Da Lavoro Vai ter lá um café da manhã Os caras vão chegar Vão tomar café da manhã E aí vão ter palestras Do Edson Pina Que é um cara que manja muito De irrigação Ele vai falar dos feijões irrigados Lá para o Mato Grosso O Bruno Arroio Da Agrobiológica Vai falar das cigarrinhas O Vlamir Blandalize Vai estar acompanhando o mercado E eu aqui Estarei conduzindo essa reunião Feijão em debate Dia 31 Sexta-feira que vem Lá na Impacto da Lavoro E depois tem almoço Então é Informação e comida Tudo de graça Tem gente que fica aí Acho que eu não vou não Então tá bom Então não vai Mas quem for Vai sair na frente Não é, Branda? É, João O pessoal vai ter um privilégio Que esses palestrantes Que estão lá São tudo craque de bola, né? O Pina Que vai ser O Pina Eu conheço ele Há muito tempo Sei do trabalho dele Ele é um especialista Em feijão Do Mato Grosso, João Ele Você tem alguém Que sabe muito É ele Como produzir Altas produtividades Alta qualidade Ele conhece muito O pessoal Vai ter muito conhecimento Com ele E a gente vai dar Um espetáculo Sobre o mercado Porque que nem Esse feijão Que o Boacir Tá colhendo É um feijão Que tem padrão De exportação Pelo que eu vi Na mão dele É um feijão Que dá exportação É um feijão De demanda muito Do norte e nordeste Do Brasil, né? Então Vai ter dicas boas lá E eu vou estar Contigo Mas online, né? Vamos estar Ao vivo e online Ao mesmo tempo Para trocar figurinha Com o pessoal Vamos levar Alguns dados aí Mostrando como está O mercado mundial O mercado brasileiro Vamos falar um pouquinho Da Índia Que é o nosso Maior importador De feijão E tem um espaço Gigantesco por lá É uma condição Alternativa nova De produto de exportação Chamado feijão, né? É, o pessoal Que quiser Tem que reservar, né? Porque tem que ter mesa Então liga lá Para o André Da Impacto Limitado, né? Tem que ligar lá Na Impacto Da Lavoro Falar com o André É isso aí Ligar para o André O Rafael 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 da Lavoro Está dizendo que tem que ligar Para o André Lá da Impacto E reservar Aí tem, né? Tapete vermelho Cafezão E depois um almoço E um bate-papo Com todo esse povo aí Então o Pina O Vlamir O Bruno Arroio E eu vou ficar lá assistindo Que eu gosto de informação Falou, Brandar Tchau 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 Tchau